Quando chegou a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a paranaense Jessy não tinha ideia de onde andava a certidão de nascimento. Foi com o programa Identidade Cidadã que ela conseguiu obter a segunda via do documento. Eu achei importante essa atitude de procurar, encontrar onde que tinha feito esse documento, era muito tempo, e eu fiz aqui, foi muito bom. Criado há dois anos, o Identidade Cidadã leva a documentação civil básica aos internos das unidades prisionais do país. É um projeto que abre a cidadania, a documentação pessoal básica, ele é o primeiro passo para qualquer inclusão. Para fazer um teste do Enem, para fazer uma qualificação profissional, ele precisa, por exemplo, do CPF. Para ter o CPF, ele tem que ter o RG e a certidão de nascimento e assim por diante. Pesquisa do Departamento Penitenciário Nacional, em 1.331 estabelecimentos penais, mostrou que apenas 490 guardavam algum documento no prontuário do preso. Nessas 490 unidades, somente 31.566 presos, de um total de 363.703 pesquisados, tinham algum documento no prontuário. Desde que começou a funcionar, o programa Identidade Cidadã já fez mais de 8 mil atendimentos em 17 estados. E este ano, o programa foi ampliado para levar, além de documentos, atendimento de saúde com a realização de testes rápidos e de vacinação. Daqui para frente, a gente amplia a ação do Identidade Cidadã para outras ações de cidadania. Quando terminar as 27 unidades, a gente volta para a primeira, ampliando essa ação. Lembrando que a cada seis meses, a gente faz um monitoramento das ações nos estados que a gente já executou o projeto. Jessy já faz planos para quando sair da penitenciária. Mudar de vida totalmente, ter uma outra vida, já com a documentação na mão, para me correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. Mudar de vida totalmente, ter uma outra vida.